Bom pessoal, vamos continuar aqui. Acho que ele vai parar de lagar agora. Eu espero. Não vai parar. Tá lagando e vai ficar lagando. Não sei porque tá lagando. Não vai ficar lagando. Não vai ficar lagando. Não vai ficar lagando. Se der para ajudar mais uma vez vai ser tempo um kill. Ah que azar. Esse cara acerteu uma flecha na minha bunda, mano. mano sacanagem e é você tem uma flecha na minha bunda é uma sacanagem mesmo E aí 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 o caramba velho rite que eu E aí E aí E aí E aí eu tô testando não E aí o caramba achei que era trovão né E aí E aí e os dentes dela estranho E aí trolou né E aí o bicho Oh, oh! Ah, deu, 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 deu! Morreu! Oh, iô, mano! Ah, deu, mano! E duas! Ops, mano! Nossa Caralho, no limite, hein, mano No limite, no limite No limite, olha lá, minha vida Oh my God Nice Olha que deu carinha lá Nice Nice Nice, man, nice Foi nice Aí eu vou avisar que esse vídeo vai ser grande, né Porque eu vou ter que passar o nosso querido amigo Nossa, acho que eu vou chegar lá mesmo com a vida completa, hein Testi, destai Caralho, é água aqui, bonita Mesmo Calma, calma Trocou a câmera, porra Os cavalos do tempo Empo, empo, empo Ah, vou pegar aqui Mano, essa batalha Vai ser um forre, né, velho É bem difícil mesmo Acho que é a batalha mais difícil Eu vou forre, velho, hard Hit dele, mano Eu tô morto Passou isso aqui Também zero game Passou Perseu Zero game O fantasma de Esparta Então o que dizem é verdade Desceu De todos os idiotas que tentaram Você seria o último que eu esperaria encontrar em uma audiência com as irmãs do destino E você é o último que eu esperaria virar um sirvo das irmãs Servo Eu sirvo e protejo as irmãs do destino Para a glória de Zeus Para a glória de Zeus O grito de Zeus está chegando ao fim Você procura as irmãs para matar Zeus? Você já não possui mais os poderes de um deus, Kratos E duvido que seja capaz de me matar Deixe em paz o rei do Olimpo Saia da minha frente, idiota E eu deixarei você vivo, velhote Eu não acho que você tenha feito uma boa escolha Vá em frente Vamos finalmente ver Quem é o grande guerreiro Em toda a Grécia Cara, é lógico que sou eu, irmão Quem é o grande guerreiro da Grécia? Vai, tá on Já turbinou a espadinha, é Vai, sei lá Hum, errei Putz, levei um anti dele Terrar o click time event É beleza Mas sei tomar o hit dele, irmão Aí Tem que esperar a hora certa Beleza E eu levo dano ainda E eu levo dano ainda Putz Nossa Nossa Eu posso levar a combo deles, né E eu levo dano ainda Caramba Meu Deus, eu não vi Eu não vi o Minotauro vindo E eu levo dano ainda Morri Comba, velho Para de combate Filho de puta Ah Eu tava com a mão no controle Ah, mano Ah, mano O mais difícil é a segunda parte, né Ah, velho Ah, velho Não dá pra usar combo mais forte, mano Ah, velho Ah, velho Não dá pra usar combo mais forte Ah, velho 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 E aí E aí E aí E aí, de novo! Complicadíssimo! E aí, de novo! Caralho! Eu não defendo que eu tô... Ah, velho, eu não defendo quando eu tô em modo que eu esqueci disso. Cara, não deixa nem eu respirar, né? Isso aqui é muito difícil, mano. Essa parte do jogo é muito roubada. Essa parte aqui, o Bárbaro... E aí, de novo! E aí, de novo! E aí, de novo! Esse é o combo! E aí, de novo! Caralho! Caralho! Eu tô bem concentrado agora, mano! Caralho! Vamos lá, vamos! Caralho! Não adianta você... Não adianta, mano Você querer meter o louco Da... Vamos dizer, titã, velho Tem que ser muito zista mesmo Passar essa parte, mano Muito zista mesmo Aí você trolou, hein? Aí você trolou, hein? Meu Deus, eu não acredito que eu levei esse hit, mano Dá sacanagem mesmo? Ah, velho O cara usou hacker, mano E aí Ah, velho O que é isso? O que é isso? Muito roubado Muito roubado demais Beleza, vamos continuar aqui pessoal Caramba mano Ah velho, aí não dá né mano Nem tava com o controle Caramba mano Agora vai ser fácil Com certeza Nossa, cheguei com ele no chão Nossa, deu bem hit Tá muito difícil mano Hei hei Vai cara, sobe lá logo Hei de novo mano Outro hit velho Ah velho Ah velho Ah velho Ah velho Chama lá Olha que roubado velho Ha 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 Ah 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 O plano é esse, né, mano? Manter distância e usar esse ataque aí. Bem complicado mesmo, mano. Mata quatro Minotauros desses. Quatro. Mata quatro Minotauros. Sai daqui que eu tô no ponto. Meu Deus. Ah, só partava você invocar os bagulho agora, né, pra mim morrer. Ficado, hein, mano? Ah! 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 Meu Deus, eu não morri de dó agora. Meu Deus, mano! Os caras comboam muito, velho. Não dá, mano. É muito combo, velho. Não tem defesa isso, mano. Nossa, eu tô zerado, mano. Tá perdiado, mano. Caramba, mano. Muito difícil, velho. É muito difícil, mas é muito difícil mesmo assim. Obrigado. Meu Deus! Ah, pessoal. Ah, vai. Eu vou cortar o vídeo, beleza? Volto quando eu passar. Bom, pessoal. Estamos aqui de novo, né? Acho que é o segundo dos minotauros que eu tô matando. Meu Deus do céu. Cara, é muito difícil, mano. Tem que matar mais dois minotauros. Não morrer de dó agora. Oooo Puta que me pariu O que eu fui fazer ali, mano? Ah, velho, não é sacanagem mesmo Bom, pessoal Depois de quase uma hora Uma hora aqui Finalmente, né, mano? Nossa, não é nada mais legal do que matar esse cara, velho Muito bom, mano Eu vou até dar um salve aqui no emulador, mano Meu Deus do céu Não era isso que eu queria ter feito, mas ele puliu Morre, seu merda do caralho Você obteve a chave do guardião do cavalo Complicado, hein, mano Caramba, velho Cronos ofereceu os cavalos do tempo para as irmãs Em uma tentativa de mudar o seu destino Olha, não deu certo, né As irmãs pegaram Meu Deus do céu, mano Foi um vídeo difícil Bom, pelo menos passamos, né Caramba, esse vídeo aqui tem quase 40 Bom, tem mais de 40 minutos, na real Meu Deus do céu, Thay Não era pra ser difícil, mano Era pra ser uma parte fácil Essa parte é bem difícil, velho Então, se você quer ter viva aí Não era pra ser difícil Não era pra ser difícil, velho E aí Não era pra ser difícil Parece que o nosso destino nos uniu, guerreiro. Antes da minha queda na grande guerra com os deuses, eu escondi o resto da minha última magia. Pelo bem dos titãs, eu, Kronos, me concedo o que restou de mim. Use isso com sabedoria. Isso, e raia é muito bom. Isso, e raia é muito bom. Eu tive a raia de Kronos. Ah, quer? Tá, eu vou fazer bastante orbs aqui. Ah, querido? Ah. E aí Nossa, um salve Bom pessoal, vou terminar o vídeo por aqui, né Salvar o jogo aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí por causa dessa demora aí, né Foi uma parte bem difícil, deu um trabalhão pra mim passar Mas é isso aí, falou, até a próxima É nóis